e boa noite pessoal começando aqui mais um fechamento no alvo atrasado para variar mas estamos aqui firme e forte e bob hoje em que isso em que porrada rapaz deu merda se piai veio acima do tempo esperado é aqui eu pensei até que eu não não fiz com pelo menos a primeira leitura não fez preço mas eu vi que serviços e alimentos puxaram núcleo assim vamos ver se foi só o fone quito do mercado hoje não é ou se amanhã a gente vai seguir a mesma atuada né eu fiz análise hoje com três setas verdes tava assim bem pra mim tava claro que as mercado não esperava né isso acho que foi um cisne negro com certeza foi um cisne negro mercado não esperava essa 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 esse cpi desse jeito o mercado estava confiante já tava até começando a acreditar que eu estava indo abaixar a taxa de juros em junho aí veio aí deu um porradão eu tomei um stop mas graças a deus eu consegui recuperar depois com três de na na ponta vendida né consegui recuperar não é preto da competência por 95% do dinheiro deixa eu ver o que foi só porque eu não gosto de falar no número às vezes da impressão que a gente está falando mentira né oitenta por cento e aqui oitenta por cento do dinheiro então tá bom show é vamos dar uma olhada no gráfico né vamos ver os gráficos aqui não vou nem passar aquela parte do do mapa do mercado porque tá tudo vermelho o que vai ser mais importante vai ser o mapa mesmo ó ó ó deixa eu botar aqui o o o s&p olha só lembra que eu falei da da 17 a gente essa resistência aqui a 17 tá vindo assim é quando a 17 vem sozinha e ela vira sozinha show tá aqui me parece que o s&p deve fechar para vim aqui para cinco mil e noventa e quatro pontos dessa região aqui cinco mil e noventa e quatro a mil a cinco mil e cinquenta e quatro acho muito difícil passar tá a probabilidade tá é mais difícil passar aqui do que do que não passar e tá bom e molhar aqui dólar o dólar subiu forte né com essa região aqui é de consolidação muito grande vocês têm ideia essa consolidação tá desde novembro de dois mil e vinte e três bom então é tem que ter eu já tracei aqui esse cinco mil e cento e cinco que é o limite aqui né é pra que aqui a a onda três né e ela bate aqui em 100 porcento fibonacci 5129 tá tá aqui com uma força média pra continuar subindo tá dólar o índice que eu falei né que ó meu stop ó eu entrei aqui botei o stop um pouquinho abaixo da do suporte que às vezes dá violinada né e aí vem embora olha onde parou e com quase todo mundo e em cima embaixo da da do eixo zero mesmo assim segurou aqui tinha 305 linha vermelha um monte de coisa então segurou as três últimas horas fazendo alta o que é bom tá virou aqui se tivesse terminado virando para baixo assim pontando para baixo a gente vai ter continuidade então me parece que o preço vai vai fazer isso ó tá assim tipo não 12 e fazer subir para cá o meu e-bola o e-bola parou aqui ó lembra que eu falei né da resistência falei que a gente ia a gente ia lá nos 130 de manhã e quase foi quase foi só que ver a notícia né 9 e meia veio sair o cpi aqui deu a merda a generalizada aqui ó aqui ó saquendo fez a máxima de 129 871 129 871 falta uns 300 300 pontos aqui para bater no meu alvo o que que a gente tem amanhã olhando aqui uma foto nua e crua é a tendência a continuar caindo por suporte agora 126 389 vamos ver como é que tá 60 minutos ó 60 minutos respondeu aqui bem parecido lá com índice né bom então talvez a gente tem a chance aí de subir tá agora se perder que 127 531 vai ficar para ficar feio negócio tá botão sete aqui ó tá vendo amanhã perto olha aí perto ó chegando essa região aqui vai ser muito bem difícil passar em 39 90 40 21 foguinho de água 39 90 é aqui é aqui ó essa pedaço aqui aqui vai ser bravo e agora se passar daqui mal e aí vou ter que entrar forte e aí tá perto continua subindo então é mas eu acho que não passa daqui amanhã 40 60 tá não acho que passa daí amanhã não eu não sei que saia boa notícia inesperada boa e olha velho portava quase comprando velho 39 37 pesqueda e aqui ele mantém a lateralidade tá o braço tem e segurando suporte 24 39 vamos ver se amanhã sobe e os jogos estão apontando para baixo a fazer pressão aqui e deveria 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 se segurar aqui tá e depender do rock o brilho e fechou bonito e fechou bonito e segue subindo aí então daí uma forcinha e o gpa vendi vendi hoje com prejuízo e não atualizei a panilha eu vou atualizar que 29 e 77 ponto de romper comprei aqui eu acho eu comecei a fazer a carteira de 19 mesmo aqui aqui ó olha onde eu comprei comprei bem cara deixa eu ver pelo padrão das 6 médias ó tá aqui ainda né ela não deveria ter vendido pelo padrão das 6 médias venderia que venderia que se perdesse assim essa média tá olha só olha só ah não o sinal é esse né aqui cruzou pra cima ó aqui deu o primeiro sinal aqui é o MACD só pra vocês verem só pra vocês verem como é que eles são parecidos né o santo banda só o difusor e o e o e o e o e o e o e o santo banda o difusor é o santo banda pouquíssimas diferenças mas aqui ó só voltando aqui continua tendendo a queda tá deixa eu ver aqui como é que tá é mais difícil passar aqui ó de 26 e 19 hein muito difícil muito difícil vale continua em consolidação agora ó antes é uma consolidação aqui aí perdeu a consolidação agora é outra consolidação aqui ó aqui tem que romper pra baixo aqui 59 e 36 ainda tá com um jeitão aqui pra cair ó ó virou segue caindo guerdau vou ver guerdau como é que tá ah vai voltar aqui pra retração ó aqui 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 olha aí região de retração pode cair aqui ó o que faz isso aqui vamos ver se ela faz esse movimento aí daqui de 23 para 24 24 não dá pra entrar aqui não não dá pra entrar aqui em 23 59 tá tem que esperar lá em cima CSN porra CSN maluco seguinte 14 para 12 13 quase 2 reais pra baixo pô desculpa aí CSN mas vou ter que fazer a agressão vou ter que comprar put aqui na CSN vamos ver a abertura amanhã amanhã a abertura vai ser importantíssimo os em minas segue caindo porra tinha comprado os em minas pra carteira tá aqui consolidada vamos ver se cai aqui pelo menos até 10 e 11 semi segue caindo pra 463 bradesco segue caindo pra 14 e 12 e tube segue caindo para 31 e 88 banco do brasil vai dar uma cair de acho que não acho que pode fazer uma pressãozinho aqui e voltar a subir tá não vejo esse papel caindo vertinosamente não vai dar uma cair de paquinha o que ainda usou ali de queda com algo em 33 e 74 o novo quase chegou lá né mas e não deu B3 por B3 quem comprou put tá errado não até aí eu tô pensando agora de 12 a aqui tem 1 real né cara eu tinha que tem que ver tem que ver porque 1 real eu gosto eu gosto de trabalhar com 2 reais de diferença aí com delta 50 2 reais com delta 50 50 vai dar 1 aí você pega você comprar uma opção de 1 real com delta 50 com espaço de 2 reais você ganha mais um real faz 100 por cento entendeu e vamos ver eu tô put em B3 put em csn a gente tem a senhora paulista o gráfico tá tá bom falta aqui romper esse 2685 comprei mais ela hoje a carteirinha de mil reais cemig segue subindo como é aí que eu não consigo ver fazer análise sem é ele perde um pouquinho de força aqui gente olha só olha que legal de novo hein eu mostro isso pra vocês toda hora olha aqui a precisão olha onde parou o preço 13,34 fez a máxima olha onde tá o meu MACD meu MACD meu Fibonacci 13,33 viu como é que respeitou por isso que eu aposto eu sempre faço o trade mirando 100% Fibonacci muito bom né ah lembra quando eu aprendi a traçar o Fibonacci cara eu achava que todo Fibonacci era 100% de certeza do preço lá não é 100% é você não é 100% você usa o Fibonacci pra saber o seguinte se continuar subindo até onde eu posso entender como o limite da estabilidade né 100% é igual na retração começou a subir e subir e subir não só cair você faz a retração traça a retração 50% ou 61.8 são os pontos mais sensíveis onde o papel pode voltar a subir e eu vi de cidadão me invado ó Copel aqui ó desenho que eu fiz subir aí aqui ele resolve subir ou ela resolve fazendo a 3 pra baixo isso aqui Copel já aprendi há muito tempo tá eletrobras segue caindo aqui pra esse alvo 39.93 38.63 e pro monstro pro monstro ainda botou não mano porra ainda fechou 0 7.74 é o ponto de resistência aqui que é um ponto bom pra entrar no papel olha aí olha a magazine 1.48 é um alto casa de Bahia também tá no fim da meada aqui ó 6.68 lojas Renner alô galera da loja Renner ó olha o movimento que ele tá fazendo ó aí sim aqui pode fazer isso tá cabinho ó ainda tá na caixa ainda tá faltando um pouco pra pra romper tá bom pessoal é isso muito obrigado esqueci de falar no início né não esqueça de se inscrever de curtir esse canal fazer seus comentários e caminhar para os seus amigos grupos de whatsapp ou telegram tá bom muito obrigado até amanhã no viagem de mercado gente tchau